Salve, salve rapaziada, MC Spy MC Joe Aê, fechadão com o DJ Dengue, estúdio Made in Favela, morô? Tamo junto Aê, é mais ou menos assim, ó Nós solta a voz pra vocês que não sabem Aqui nosso lema é paz, justiça e liberdade Você é um alto-falante, estremeceu a cidade Mostrou pro sistema que nós a voz é a verdade Mostrou pro sistema Nos quatro cantos, vai vendo a situação Preconceito, algema, no pulso e discriminação Pela só falta água, quando chova larga Sonho jogado no lixo, vida destruturada Moleque vai pra escola, não quer ler, aprender Tem alimento na escola, vai lá só pra comer No hospital a tiazinha faz a oração Depois de um ano, esperando uma operação Playboy fecha o vidro na cara do menor que chora Não demora e depois, menor já se revolta Chegou a peça, vai pro corre, vai querer roubar Mais um que entrou pra lista, papéis Nem me matar Nem emprego, nem respeito, nem qualificação A maioria vai pro crime, a única opção Nós fala por todos aqueles que são de verdade E manda um salve pra quem se encontra atrás das gade Pode crer Nós solta a voz pra vocês que não sabem Aqui nosso lema é faz justiça e liberdade Mostrou pro palante e estremeceu a cidade Mostrou pro sistema que nós é voz da verdade Mostrou pro sistema Aí, da hora DJ Dengue, só agradece Estúdio meio de favela e logo menos aí, ó Várias pedradas aí, certo? Tamo junto Forte abraço